Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, exploraremos a fascinante história do personagem bíblico Adão, o primeiro homem criado por Deus. Criação de Adão No livro de Gênesis, Adão é formado do pó da terra por Deus. Vamos destacar esse momento incrível e como a humanidade começou com ele. Jardim do Éden Adão é colocado no deslumbrante Jardim do Éden, onde ele recebe a responsabilidade de cuidar do paraíso e nomear os animais. Destacaremos a relação especial entre Adão e Deus. A criação de Eva Deus percebe que Adão precisa de uma companheira, e assim Eva é criada a partir de uma costela de Adão. Exploraremos a importância desse evento e a conexão única entre homem e mulher. A tentação e queda Destacaremos o momento crucial em que Adão e Eva desobedecem a Deus ao comerem do fruto proibido. Isso leva à queda da humanidade e à expulsão do Jardim do Éden. Consequências e Redenção Discutiremos as consequências do pecado de Adão e Eva, mas também abordaremos a esperança da redenção, a promessa de um Salvador que eventualmente traria a salvação à humanidade. Legado de Adão Por fim, exploraremos o legado duradouro de Adão na tradição religiosa e como sua história continua a influenciar muitas crenças e interpretações ao longo dos séculos. Conclusão Espero que tenham apreciado essa exploração da história de Adão. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!